E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Posso anotar o seu pedido? Uma bebida forte, junto com alguma comida gostosa e defumada. Carne seca não é defumada, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom! Qualquer coisa que você recomendar, tá, garajão! É pra já! Aqui está a sua bebida. Tá bom, tá bom!